A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antigamente rolava de graça no meio da praça Hoje tem preço descomunal Irmão que andava a pé, que rezava com fé e até peregrinava Hoje é malandro universal Em nome da fé A minha vizinha Pôs na sacominha A velha aliança Em nome da fé Meu pobre cunhado Está endividado Vive de esperança Em nome da fé Tem gente mazica Que até prevarica E se diz que estão E é sempre o mané O grande lesado Hipnotizado na tela da televisão Que é sempre o mané O grande lesado Hipnotizado na tela da televisão O mundo está mudado pra danar Pega pra gravar Não há mais confiança Tem gente mazica Parando pra vacilar Cada um tem sua herança Não dá pra confiar Nem no irmão Da congregação Tá ruim de se ver Milagre que antigamente Rolava de graça No meio da praça Hoje tem preço descomunal Irmão que andava a pé Que rezava com fé e até peregrinava Hoje é malandro Em nome da missão Em nome da fé A minha vizinha Hoje na saconinha A velha aliança Em nome da fé Meu pobre cunhado Está endividado Vive de esperança Em nome da fé Tem gente mazica Que até pivarica E se descansando E é sempre malé O grande lesado Hipnotizado na tela da televisão E é sempre malé O grande lesado Hipnotizado na tela da televisão Acontece Gaté É sempre malé Hopde A comunidade Lóg Número I A comunidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto